Juntão rios E Babilônia e Israel se acamparam Deus estava entristecido Suas arpas penduraram Deus estava ali chorando Relembrando desse ano Quando alguém lhe pediu Que cantasse uma canção Como nós vamos cantar Se aqui somos prisioneiros Já levaram nossas armas Penduraram nos salgueiros Aqui nós ficamos mudos Mudos o tempo inteiro Esperamos brevemente O refúgio verdadeiro Aleluia Jesus Glória a Deus Como nós vamos cantar Se aqui é terra estranha Nossas vozes emudeceram Houve solidão tamanha Esperamos no socorro Quem vai de lá do além Cantaremos brevemente Na nova Jerusalém Como nós vamos cantar Se aqui somos prisioneiros Já levaram nossas arpas Penduraram nos salgueiros Aqui nós ficamos mudos Mudos o tempo inteiro Esperamos brevemente O refúgio verdadeiro Amém!